Olá a todos que nos acompanham aqui no canal da Metsune Youtube, eu sou a meteorologista Estelcia, seja muito bem-vindo e eu queria te fazer um convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, aperta o sininho ali para ser notificado, para ser avisado toda vez que um vídeo novo chegar por aqui, deixa teu comentário, tua informação, teu registro e se quiser também pode curtir os vídeos, é muito importante para o canal, para que o canal cresça e continue trazendo aí sempre muita informação para vocês. Na capa de Metsune.com entre os muitos destaques, inclusive a previsão completa para a primavera de 2022, que você pode acompanhar aqui em Metsune, as atualizações deste ciclone que está se formando entre esta quinta e sexta-feira na costa do Rio Grande do Sul, que vai trazer ventania e também chuva para o sul do Brasil e com impacto também em outras áreas do território nacional. Aqui, aquele espaço onde você digita o nome da sua cidade, são dez dias de informação completa, acompanhe nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas, imagens de radar também e se precisar de um laudo, a gente sabe que nessa época muitos temporais, com vento ou com enxurrada, entre em contato com a Metsune, preenche aqui o formulário e a gente faz um orçamento, pode acompanhar aí as informações para você. Também te convido para ser assinante dos nossos produtos, você que precisa da previsão do tempo mais específica para o seu trabalho, para o seu serviço, para a lavoura, a gente tem mapas, gráficos aí que são atualizados três, quatro vezes ao dia de diferentes resoluções e dos principais modelos atmosféricos. Temos informação do modelo europeu, do americano, do canadense, modelo WRF de alta resolução e também modelo alemão. Então você tem várias ferramentas aí para acompanhar a previsão do tempo a partir do seu celular. Vamos falar neste vídeo sobre o fenômeno climático Laninha, é o terceiro ano consecutivo, voltando aí, primeiro dando um conceito básico, o fenômeno climático Laninha trata do resfriamento persistente das águas do Oceano Pacífico Equatorial, estou aqui na linha do Equador, essa região ela é dividida para monitoramento em quatro regiões, ninho 1 mais 2, ninho 3, 3.4 e ninho 4. Essa região bem no centro do Oceano Pacífico é a mais importante e é necessário que haja dois, três meses seguidos de resfriamento, temperatura pelo menos meio grau abaixo da média, essas manchas em azul significa que as águas estão mais frias do que o normal nessa porção do Oceano Pacífico e aqui no Rio Grande do Sul, outra região importante é essa região próxima, a costa, próximo à América do Sul, que é a região ninho 1 mais 2, que quando está mais fria, num padrão bem de Laninha clássico como nós temos agora, isso tem um impacto importante no regime de chuva e no comportamento da temperatura aqui no Rio Grande do Sul. O que a primavera de 2022 tem de especial, de diferente? É o terceiro ano consecutivo em que a primavera começa, tem a influência do fenômeno climático Laninha, isso é raro, se a gente for acompanhar os dados desde 1950, quando começou de fato o monitoramento dos fenômenos climáticos, dessas teleconexões, que a gente fala muito do Oceano, mas o fenômeno climático Laninha é um fenômeno acoplado, começa com resfriamento e depois a atmosfera reage, modificando a circulação geral da atmosfera, modificando o regime de chuva e temperatura em várias partes do mundo, então esse fenômeno acoplado que começa com resfriamento e tem consequências na atmosfera, é o terceiro ano consecutivo aqui um gráfico que mostra que em setembro de 2020, aqui a linha de zero, onde seria neutralidade, quando esse gráfico está abaixo da linha de zero, significa que temos Laninha e desde setembro de 2020 o gráfico mostra que a temperatura naquela região central do Oceano Pacífico está mais fria do que o normal até agora em setembro de 2022, então é o terceiro setembro seguido em que isso acontece, isso é raro e desde 1950 tivemos três anos seguidos de Laninha em 1973 a 1975, depois entre 1999 e 2000 e agora entre 2020 e 2022, então é a terceira vez desde 1950 que temos um fenômeno climático persistente e tão duradouro afetando o clima global. O índice, aliás o índice mais importante de monitoramento da parte oceânica do fenômeno climático é o índice chamado de ONI, que é o Oceanic Ninho Index, é um índice de monitoramento das condições daquela região do Ninho 3.4, é calculado a média da temperatura mensal da temperatura naquela região do Oceano Pacífico Central, essa média mensal é comparada à média de 30 anos, ou seja, aquele valor de referência, o valor que seria considerado normal e essa diferença é que nos dá o resultado do ONI mensal e depois é calculado o trimestral e dentro desse patamar de cálculo desse índice principal do ONI a gente observa realmente que nós temos um Laninha persistente nesses últimos anos e dentro dessa, a partir desse índice a gente consegue avaliar que desde 1950 é a terceira vez apenas que isso acontece, que temos um índice negativo de ONI persistente por três anos seguidos, índice que acompanha a parte oceânica do fenômeno, a parte atmosférica é o índice de oscilação sul, a SOE que a gente chama de uma forma mais popular dentro da meteorologia, que é um índice também que nos ajuda a acompanhar e de fato declarar a situação ou não de um Laninha bem configurado, bem acoplado. Então ele tem um índice oceânico que nos mostra que estamos sob águas mais frias e tem um índice atmosférico que configura então que é o acoplamento, começa no oceano e tem consequências na atmosfera. É meteorologia isso mesmo, é muito índice, é muita matemática, é muitos cálculos, tem que saber a média, tem que conhecer a referência e aí fazer os cálculos para saber se temos situações acima ou abaixo da média e o Laninha não é diferente quando a gente tem esse resfriamento anônimo. Diante desse cenário, a terceira primavera que teremos a influência do fenômeno climático Laninha, esse gráfico é muito conhecido especialmente pelos produtores em que nós temos a probabilidade, esse gráfico ele foi atualizado agora em setembro, meados de setembro de 2022 e nessa atualização ele prolongou a probabilidade de Laninha nos meses de verão, então a gente tem uma probabilidade de setembro a novembro de 90% de Laninha, as torres aqui em azul indicam Laninha, a cinza neutralidade e em vermelho é o Ninho. O que a gente observa olhando o primeiro gráfico? Que predomina as barras em azul, que significa que até dezembro, janeiro e fevereiro a probabilidade é maior de Laninha em relação à neutralidade e é o Ninho, porém depois cresce a probabilidade de neutralidade e a gente começa a observar aqui já lá entre maio, junho e julho, já se aproximando do inverno de 2023, que começa a aumentar a probabilidade de Aninha. Claro, é muito cedo aí para qualquer avaliação, mas fica já a sugestão de quem sabe ano que vem nós tenhamos aí essa possibilidade, mas voltando, então 90% até novembro, essa probabilidade cai um pouco, mas em torno de 83% para o trimestre outubro, novembro, dezembro. Novembro, dezembro e janeiro a probabilidade aqui é de 76% e lá em dezembro, janeiro e fevereiro, que já é o trimestre realmente de verão, em torno de 62%. E aí depois tendendo já para a neutralidade entre janeiro, fevereiro e março. Então mais para o final do verão, começo do outono, a probabilidade que nós tenhamos, possamos ter essa transição de Laninha para a neutralidade, mas é claro a gente tem que atualizar mensalmente esse prognóstico, como houve uma mudança agora de agosto para setembro, pode ser que haja alguma mudança também nos próximos meses e a gente vai estar acompanhando e trazendo essas informações para vocês. Vamos lá aqui o mapa espacial, mostrando aqui que a gente tem realmente o Laninha, aqui a gente começa o mapa, a previsão também para outubro, depois para novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E a gente vê que essas áreas, essas manchas em azul, que seria a área de monitoramento de Laninha, elas são muito fortes, a gente consegue já ver visualmente até dezembro, a área ainda bem significativa em janeiro, começa a diminuir aqui entre fevereiro e março, essas áreas de Laninha. Então esse é o indicativo que nós temos, primavera sob efeito de Laninha, que vai deixar a chuva irregular, vai trazer frio tardia, o risco de jada tardia, fica o sul do Brasil nessa área de risco de jada, também Argentina e Uruguai, a jada tardia que a gente consegue prever no curto prazo, esse próximo fim de semana já é um fim de semana que tem probabilidade de Laninha e depois o verão começando ainda sob a influência do fenômeno e com risco de chuva abaixo da média e até mesmo possibilidade potencial de estiagem. Continue acompanhando o nosso monitoramento da Luciclone, que está se formando nas nossas redes sociais em Metsu.com e eu volto aqui no canal, espero com melhores notícias, com boas notícias nos próximos dias. Até mais!